Olá pessoal, bem-vindos ao Faz Bonsai. Sou o Hélder Marques e hoje vou trabalhar um Acer, um Acer 18. Este Acer já tem as folhas a cair, vamos retirar as folhas, fazer uma podazita e pronto, penso que é o trabalho desta árvore. Fiquem aí e até já. Como vi, basta tocar nas folhas que elas caem, não é preciso fazer força nem partir nada, elas próprias se soltam. Fiquem aí e até já. Ora bem, como podem ver, a árvore já está sem folhas. A árvore já está sem folhas. Agora vamos cortar algumas ramitas ao primeiro nó e não há muito mais a fazer nesta árvore, é só. É só. Em cortar aqui os enternós, podem verificar este enternó, este aqui, são muito grandes. Vamos cortá-los e vamos trazer a brotação mais aqui para o pé do tronco. Então vá, vamos lá. Tchau! 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 Aqui tem uma série de raminhas a nascer, pequeninas. não sei se vocês conseguem ver vocês podem ver ou verificar que aqui aqui nesta ponta de rama saem muitas muitas raminhas das consecutivas podas nós vamos ter que selecionar vamos selecionar algumas para não ficar aqui este conjunto este conjunto de ramas excessivas como esta tem um entranómetro grande vou cortá-la por aqui aqui a mesma coisa selecionar esta vou retirar esta e esta aqui deste lado vamos então selecionando e isso vamos selecionando então as ramas esta vou cortar aqui eu vou cortar aqui para ir ramificando aqui de trás esta está um bocadinho forte vou só cortar aqui por cima aqui há aqui uma uma raminha que nasce para baixo onde é que ela está onde é que ela está agora para o dia ah está aqui há aqui uma raminha que nasce para baixo vou também cortá-la isso mesmo mais tirar aqui estes bocadinhos de ramas já estão já estão secos vou deixar isto basicamente é fazer uma uma limpeza aqui nesta rama como este entranó é muito comprido eu vou eliminar isto fica só esta aqui é muito comprido vou eliminar este para fomentar que estes brotositos cresçam aqui como eu disse ao bocado está um emaranhado de ramas eu vou ter que fazer aqui uma seleção esta está seca vou retirar esta também aqui por baixo também está uma rama seca e vou também tirar esta não vou tirar mais porque não sei se no futuro vou precisar dela se não para já vou deixar ficar assim aqui na rama traseira vou eliminar estas ramitas aqui do lado para não formar aqui a tal chamada roda de carro tenho aqui 3 ramas vou ter que selecionar esta vai cruzar esta rama vai cruzar com esta logo vou eliminá-la aqui nasce uma por baixo esta também cruza se cruza vou retirar cruza com a de cima com esta vou retirá-la aqui vou tirar esta lá pequenina vou deixar as restantes aqui vou também pudar vou pudar esta aqui de cima muito bem esta aqui também vou tirar isto boa aqui tem duas mas vou retirar vou retirar as duas não ia fazer nada esta esta aqui pode servir mais tarde mais tarde por isso tem um entronome muito grande vou cortá-lo por aqui vou cortar na ponta aqui também para fomentar que elas comecem a ramificar mais por trás aqui vou tirar esta de baixo por aqui vamos aqui atrás esta não está aqui a fazer nada esta está muito forte vou cortá-la aqui esta aqui também está muito forte vou cortá-la aqui e aqui esta este entronome é feio vou tirá-la este não gosto e vou cortar estes para reduzir não é para reduzir mas para chegar mais a ramificação mais junto ao tronco esta rama está esta rama aqui está um bocadinho a sair a sair muito na vertical para cima não gosto vou tirar e assim vou distribuir a força para outros lados muito bem muito bem este lado aqui vou cortar esta este carinho seco vou cortar este porque tem aqui um tronomete largo vou cortá-lo este aqui também tem um tronomete largo vou cortá-lo aqui e aqui fomentar que os raminhas aqui de trás tenham mais força aqui também vou retirar retirar este deixar dois só vamos então para a parte de cima na parte de cima vou retirar aqui esta rama seca esta aqui aqui vou retirar esta aqui e vou reduzir vou reduzir também ao primeiro nó as ramas chegamos ao ápice e vamos também selecionar alguma raminha que esteja a mais basicamente vou tirar aqui um um bocado de ramas que secaram o resto não há muito mais a fazer pessoal como vi podem verificar a intervenção foi rápida e agora é deixar passar mais um tempinho para ver como é que ela vai brotar na primavera espero que tenham gostado deem aí um gosto subscrevam o canal e fiquem bem até ao próximo vídeo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri